Novo PKXD, na nova atualização, Caverna Encantada! Vambora, Família TV FG! Se você não conhece o canal, já deixa o like, compartilha pra todo mundo. Estamos jogando pela primeira vez nessa nova atualização e vamos ver o que temos aqui! Sim, o que a gente... Ih, ó, já entrei, já tem figurinha desbloqueada. Eu vou criar aqui um mundo e vou pedir a ajuda dos membros desse canal pra me contarem as novidades, que eles são muito prós, sabe, gente? Eles são prós demais, família! E a gente vai jogar, ó, eu já estou aqui num servidor privado e é claro que eu vou chamar o meu parceirinho Bob Zilla. Ó, peraí, peraí, eu vou chamar o Bob Zilla. Cadê Bob? Bob TBFX, Bob TBFX! Ah, mas antes eu vou aumentar aqui a qualidade desse jogo, ó! Aumentei aqui. O som que vocês estão ouvindo é do Bob Zilla, que está jogando no computador. E agora eu vou... Vou aumentar aqui um pouquinho o som. Boa, deixa eu aumentar aqui o som. Beleza, agora está o som aqui do meu joguinho. Vou chamar o Bob Zilla, Bob TBFX. Vamos ver se o Bob está aqui. E já pergunto pra você que está chegando assim. Olá, está tudo bem com você? Pra dizer que está tudo bem, pega uma mão, faz assim, a outra, faz assado, vem no ar, assim, assado, assim, assado, assim, assado. Coloca um grande sorriso nos lábios e responde pra mim. Tá, tudo bem com você? Aí você responde assim. Tá, tá, tá. Que todas as vezes que eu sinto a frente do foguete TBFX. E vejo que você está aí assistindo esse vídeo. Já deixa um comentário. Hashtag feliz com TBFX. Aí nos comentários que ajuda muita gente. Compartilha esse vídeo. Que a gente vai viver junto com os membros desse canal. Toda essa nova atualização. E esse daqui é o Bob Zilla. Bob, fala com o pessoal aí, Bob. Galera, Bob, né? Já chega deixando aquele like só a minha aí, vambora. Eu amo muito vocês. Obrigado por estar no canal TBFX. Hoje você é muito mais feliz. Feliz. Aqueles piques. Vambora. Estamos gravando esse vídeo num dia arco-íris, Bob. Então eu vou te dar 10 segundos pra colocar uma calça arco-íris. 10, 9, 8, 7. E você também que está assistindo aí, você pode entrar no jogo PKXD e mudar a sua roupa também pra colocar um item arco-íris. Parei no 8, 7, 6. Ai, Bob, eu não vou conseguir. 5, 4, 3, 2, 1. Coloquei. Meu Deus, eu achei a primeira roupa aqui. Tu perdeu. Tu perdeu. Tu perdeu. Ai, Andrei. Foi a primeira roupa que eu achei. Meu Deus. Não reclama, não. Isso é bom, não. Bob, posso te contar um negócio? Olha só. Isso aí não é nada arco-íris. Isso é a saia da bolinha. Ai, André, foi a primeira coisa que eu achei aqui no cabide, cara. Vambora. O que eu vou fazer? Eu vou chamar os membros do canal pra vir pra cá e dar tua cara, amor. Nada disso. O que é isso? Vou tirar minha saia. E a galera já está mostrando uma nova dancinha. Gente, o povo é muito proque. Olha isso. A galera já está montando. Ah, o pessoal está chegando com a blusa arco-íris. Vocês são incríveis. Ô, Bob, não vai botar uma calça arco-íris, não? Tu vai passar esse vídeo inteiro com essa saia da moranguinho, Bob? Tá bom, vou botar. Já temos pet novo, Bob. É uma pet abelhinha. Bermuda de coíris bem esquisita, né, Bob? Maravilha. Não, eu quero ter isso. Bom, tá meio brega, tá? Agora, a gente vai ver o que tem nessa nova atualização. Eu vou clicar aqui, ó, pra tentar entender o que que está acontecendo. Caverna Encantada. O mundo de PKXDI está cheio de novidades para quem curte a novela. Caverna Encantada. A novela do SBT, hein, gente? Aí, ó, venha se divertir com a gente. Pacote e a Caverna Encantada. Já pensou em estudar no colégio interno Rosa dos Ventos? Aí você clica aqui. Então, a gente já vai ver essa casa. Já vou ver. Pets e pet podes tropicais. Ah, o nome do pet é tropical, Bob. Entendeu? Coala, axolote e abelha. Qual dos três é o mais fofo? A resposta é todos. Ir agora. Melhoria as coisas. Bob Canguru não vai ter, não. Eu quero pra fazer a dança do Canguru. Vamos dar uma olhada aqui no alto. Rapidinho pra gente não perder tempo. Temos R$ 89,90 aqui, ó. Eita, Bob. É muita coisa. Esse é o cabelinho da menininha lá da escola, não é, gente? Aqui temos mais ofertas. Nessa oferta, Bob, tem tudo. Olha isso. E, Bob, ali em cima tá... Calma aí. Você viu que sumiu o negócio aqui na loja? Ah, não. Se você tá assistindo esse vídeo, tá vendo ali em cima escrito apoie um creator? Clica lá. Você tem que apoiar um creator. E eu já te dou uma dica. T, ó, ó. T, vou botar tudo o maiúsculo. B, F... Ai, meu Deus. Calma. T, B, F, X. Pronto. Você que tá assistindo, já coloca ali, ó. T, B, F, X. Dá o confirmar. E pronto. Ah, Bob, leva 15 dias pra você apoiar um creator. Então, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, coloca aí no chat se você tá apoiando T, B, F, X, onde você é muito mais. Feliz. É, bota aí, hashtag, feliz com T, B, F, X. Pronto. Então, ó, renova aí, porque de 15, 15 dias esse negócio pode sumir, hein? Todo mundo renovando pra apoiar o nosso trabalho aqui. Muito obrigada a todo mundo que tá apoiando. Bob, vamos dar uma olhada aqui, então? Temos o moleza, a mochila do moleza, os uniformes feminino, masculino, o pacote A Caverna Encantada, os cabelinhos, ah, das meninas que trabalham na novela e dos meninos que trabalham na novela. Ainda tem os móveis, quer saber? Bob, sabe o que eu tava querendo? Eu quero comprar isso tudo, dá pra comprar tudo? Será? Deixa eu ver, eu não sei, será que... Ih, gente, tem um negócio... Ih, tem que tá cheio de coisa nova, Bob! Tem um negócio arco-íris... Ah, é... Arco-íris não, é... Do girassol. É de quem é... Ai, que lindo, o aparelho auditivo também. A mochila girassol, Bob, é pra representar quem é TDAH, você sabia? A mochila girassol? Não, eu sabia que o girassol significa que são as pessoas TDAH? É? Eu li isso em algum lugar. Eu acho que tem a ver com você, tem tudo a ver com você, Bob, eu acho. E quando tem aquele quebra-cabeças colorido, ou então tem aquele símbolo do infinito, que é o oito deitadinho com arco-íris, é pras crianças ou pras pessoas que são autistas, você sabia disso, Bob? É? É, se você sabe também, coloca aí. Se eu tô falando alguma besteira, coloca aí nos comentários pra me corrigir, mas eu acho que sim. Bob, se eu clicar nesse aqui, eu compro tudo? Será que eu compro... Eita, eu acho que eu compro tudo. Será que eu consigo comprar? Meu Deus, peguei a mochila. Ó, meu Deus. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui, ó. Peguei um sapatinho da escola, peguei o quadro negro. Vitral, biblioteca, uma calça. Olha, isso aqui é muito estiloso. Eu iria numa festa do YouTube assim, né, Bob? Aquelas festas que a gente faz de vez em quando. Uma carteira, essa carteira é bem antiga, né? Esse estilo. E esse cabelo aqui? Sabe o que parece? Aquele cabelo da turma dos batutinhas, o espeto. É verdade. Não é, se botar o cabelo preto, igual. Cabelo do Nino. É, e esse aqui parece o cabelo, sabe do quê? Aquele menino, o Debbie Lloyd, aí tem um dos meninos. Parece o outro menino. Eu acho que é cabelo do Debbie e do Lloyd. Porque o cabelo também tem o cabelo alto. Não, o Debbie Lloyd não tem, não. Agora, esse cabelo, esse aqui foi inspirado na família TV FX. Pronto, falei. Ah, tá, tá, tá. E esse aqui foi inspirado, sabe quem, Bob? Esse cabelo aqui parece o cabelo da Anna de Frozen. Pronto, falei. Daquele filme lá, a irmã da Elsa de Arendelle. Daquela, da menina aqui. A princesa que é a irmã da rainha que joga gelo. Eu tô achando. Agora, essa roupa é muito fofinha. Achei muito linda. Essa saia também é muito fofinha. Dá pra gente fazer combinações muito incríveis. Ai, esse sapatinho de boneca com menina. A coisa mais fofa. Agora, eu acho que são papéis de paredes, vitrais. Ladrilhos, né? Que tem uma coisa, né? Uma biblioteca incrível pra gente decorar nossas casas. Olha a casa. Acho que a gente ganhou a casa, hein? Meu Deus. Será que ganhei tudo? Não sei. Pets. Vou pegar esses pets. Como é que faz pra pegar todos? Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Cinco pets. Pode, pode. Pets. Ah, eu vou comprar direto. Porque eu tenho gemas e Bob não tem. Eu tenho. Nada que falar isso. Ah, Bob. O Bob ainda não resolveu o seu problema. O que que tu fala aí? Eu vou pegar um, dois pets. Três. Quatro pets. Pronto. Que eu quero evoluir. Fazer aqueles negócios todos que tem pra fazer. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Tem que comprar, né, gente? Ó, um, um axolote tropical. Dois. Ai, meu Deus. Três. Quatro. Bom. Tá, tá, tá. Por que que você tá comprando e gastando tanto dinheiro? Você é rica. Não sou rica. É assim, gente? Não sou. Sou creator do PKXD. E essas gemas que eu ganho são pra gastar e pra mostrar pra vocês como é que faz as coisas. Um, dois. Três. Quatro. Vamos lá. Comprei a Zuzuzum, hein? Mais alguma coisa? Não, daqui. Já comprei tudo. Agora, vocês falaram que tinha negócio de dança, né, Bob? Tinha. Gente, tem uma dança. Peraí. Com gema. Peraí. Dança trend. A dança do momento. Bom, mas será que o Bob consegue dançar isso na vida real? Hashtag Bob dança na vida real. Coloca nos comentários aí, gente. Todo mundo. Hashtag Bob dança na vida real. Pacote é caverna encantada. Esse aqui eu já olhei. E agora eu tenho que... Bora, Bob. Agora tem plaquinha do like. Adorei esse negócio, Bob. Adorei isso. Muito legal. Ai, gente. Aparelho auditivo. Eu adorei, Bob. Eu gostei. Parabéns. PKXD, inclusão. Isso é tudo. PKXD tinha que incluir a cadeira de roda, né? Também. Olha, eu acho que... Esse só foi o início, Bob. Eu acho que a gente vai ter umas coisas assim, hein? Agora, isso aqui é muito TDAH. Se eu tô falando alguma besteira, bota aí no chat. Mas eu acho que tem a ver com TDAH, sim. Eu já li isso em algum lugar. E aqui tem mais outros pacotes e coisas incríveis, lindas e fofas do jogo que a gente é completamente apaixonados. Gente, e o PKXD, ele tá cada vez mais fofo. Fala a verdade. Verdade. Fala a verdade. A gente é apaixonado. Não tem jeito. Ih, gente. Demorei tanto pra fazer esse vídeo que até escureceu. Não, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou aqui desse lado e vou deixar mais clarinho. Vamos lá. Eu vou... Deixa eu ver. Vou forçar o dia. Pronto. Forcei o dia. A galera tá toda reunida aqui. Boa, família. Que felicidade estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Será que essa dancinha já tá preparada pra mim aqui? Ó, vamos ver a nova dancinha que eu já quero experimentar. Quem tiver aqui no nosso mundo e já tiver a dancinha... Vamos botar a dancinha, todo mundo, ó. Ah... Olha, Bob, essa dança é muito legal, Bob. Muito. Caraca, Bob. Essa dança é difícil, hein? Eu já vi a uma trend, meu amor, fazer um desfile com a nova dança. Não sei o nome da música, não quero. Vou fazer depois. Ih, o Bob vai fazer na vida real. Bob, será que eu consigo fazer essa dança? Não, vou fazer essa pra te ver. Ô, Bob, será que eu consigo fazer essa dancinha na vida real? Eu quero tentar fazer essa dança na vida real, família! E essa... Essa é a musiquinha da vida real, né? Bob, adorei, gente! Bom, depois de fazer essa dancinha... Agora, o que eu tenho que fazer? Ah... Eu tenho que botar a roupa, né? Eu vou lá no meu inventário do jogo PKXD e vou mudar de roupa. Deixa eu ver se já tá no cabide. Ah, Bob, eu tenho as opções... Gente, olha que coisa fofa! Ah, Bob, eu gostei. Olha, gente, quem tem a nova roupa agora, vem desfilando comigo. Qualquer roupa que você tenha comprado, coloca aí pra eu ver. Ah, Carla! Ó, a Carla tá pedindo todo mundo pra dar like. O Rei Davi também tá pedindo. Dá um like nesse vídeo. Boa, quem comprou uma roupinha, já coloca aí pra gente desfilar aqui. Tá muito show de bola. Vou aqui no meu cabide, vou mudar agora para a versão feminina. Ó, gente, ó... Ô, Bob, tá muito fofo isso, cara. E o pessoal já tá mostrando aqui também. A mochila girassol. Ó, gente, olha que coisa fofa! É muito fofo, Bob. Você já botou a sua roupinha de menininho? Ó, o Rei Davi já tá aqui pedindo like. Corre e pede like. A plaquinha, com certeza, deve estar aqui na mochila. Então, eu vou pegar a minha plaquinha aqui na mochila. Cadê? Plaquinha onde está você. Eu acabei de comprar. Ela deve ter ido para o final da mochila. Eu já passei, gente? Ah, não passei, não. Já botei a roupinha da menina lá, principal? Já botei. Agora eu quero ver você... Essa aqui? Com a roupinha de menino, Bob. É, Bob. Essa é a Ana, cara. Gente, olha que legal. Dei um like. Agora a gente pode pedir o like. Olha, quem dá o like ganha coração. Quem ganha... Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, você que tá assistindo esse vídeo, se deixou o like agora. Fala assim, deixei o like agora. Que eu já vou saber que você vai ganhar um coração, Bob. Beleza? E aí, nesse vídeo, eu vou dar coração para todo mundo que inscrever. Deixei o like agora. E aí, eu vou dar um coração. Adorei, gente. Adorei. Agora eu quero botar a mochila do... Aí a mochila, gente. Essa daqui é uma mochila, né? Para quem tá assistindo e não joga PKXD. Essa é a mochila onde tem vários itens. Mas dentro do inventário, existe uma outra mochila aqui embaixo, ó. Você arrasta que deve ter o moleza. E tem. Além do moleza, tem o do girassol e o moleza. Ih, gente. Acho que para o moleza aparecer, eu vou ter que prender o meu cabelo. Vamos ver, então, que cabelo eu posso colocar para ficar... Ai, gente. Olha o moleza aí na vida real. Vocês estão vendo a moleza, gente? Se eu prender esse cabelo assim... Ih, gente. Mas esse cabelo não é arco-íris. Hum... Será que eu não consigo achar um outro cabelo meu já preto? Ah, esse aqui. Pronto, gente. Acho que dá para aparecer o moleza. Dá para aparecer o meu fone. E tá bem arco-íris no estilo que é o meu cabelo na vida real. Pronto. Já coloquei esse cabelo que tem tudo a ver, Bob. Adorei. Adorei. Bom, a galera já tá aqui comigo. O que mais a gente vai ter que achar? Bobi, acabei de lembrar que a primeira coisa quando tem atualização... O que a família TBFX gosta de fazer? E se você não é inscrito no canal, você se inscreve no canal agora mesmo. Porque você tem que se inscrever. Para você participar das nossas lives. Tem live aqui quase todos os dias. E aí, o que a gente vai fazer agora, família? A gente vai buscar, junto com os membros do canal, nós vamos buscar as caixas secretas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a todo mundo que tá aqui, que já tem uma camiseta de caixa secreta, pra colocar a camiseta da caixa secreta. Bobi, vamos fazer agora tela dupla. O Bobi vai estar de um lado. Eu vou estar do outro lado. E nós vamos à caça das caixas secretas. Coloca pra mim aí no chat quantas caixas secretas tem nessa atualização. Se você já sabe, coloca nos comentários aí que eu quero saber. Ai, meu Deus, eu perdi a minha camiseta de caixa secreta. Cadê a minha camiseta de caixa secreta? Achei. Pronto. Pronto. Eu já estou aqui, ó. Metade com a roupa da Caverna Encantada. E já estou com a blusinha. Enquanto a galera tá colocando a blusinha, eu vou correndo ali pra botar a minha casinha. Que eu não botei a casa, gente. A casa tem que estar na nova casa da escola, no internato. Como é que é o nome, Bob? Do internato? É. Internato Arco-Íris. É. Estrela do Sul. Estrela da... Estrela... Estrela... É... Cantada. Estrela e cantada. Coloca... Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Bobi, olha... Eita, o que houve aqui, gente? Bobi, é um portão, cara. Olha que lindo, gente. Essa casa é linda. Meu Deus. Olha, Elô. Olha, Maiara. Tem a rosa dos ventos aqui, ó. Essa daqui é a rosa dos ventos, gente. Uau, tá muito legal. Vamos entrar, vamos entrar. Tá chegando aí, peraí. Tá bom, Bob. Tá bom. Bob tá chegando aqui. Olha, vamos dar uma olhada por dentro enquanto isso. E já, já a gente vai mostrar... Olha que biblioteca. Parece até a biblioteca da Bela e a Fera. Gente, não tem jeito. Eu sou apaixonada pela Disney. E tudo pra mim é referência Disney, né, Bob? Aqui eu acho que são ladrilhos coloridos. O chão também com o piso muito bonito. Essa casa é muito chique, hein, Bob? Muito cômodos. Você tá perto da ponte? Eu tô até perdida. Ai, eu tô na ponta, é. Bob, eu tô perdida na casa. Casa é gigante, família. Tem alguma caixa secreta dentro da casa? E... Calma aí, tu vai começar sem mim. Não, Bob. Eu não vou começar, não. Se eu achar, eu vou ficar paradinha. Eu não vou fazer nada, tá? Cadê você quer que eu tô te achando? Tá na tua casa? Eu tô na casa Rosa dos Ventos aqui. Mas na tua casa? Na minha casa. Tá, tá, tá. TBFX. Hashtag 000. Já me adiciona na Uni. Me segue na Uni. Eu sei que você tava aqui perto da... Ó, a galera que tá ouvindo a gente aí, ó. Me segue na Uni. Deixa eu ver como aconteceu. Me segue também, me segue também. Bob, TBFX. Ah, eu quero agradecer a nossa amiga maior professora de desenho do universo, a Kitty Kelly. Se inscreve no canal dela também, tá, gente? Que ela ensina você a desenhar coisas incríveis. É, é. Né, Kitty? Deixa eu ver. Gente, eu tô com 48 mil seguidores aqui na Uni. E é só você me seguir. A gente tava no painel, tá vendo? Olha, eu mostrei que a gente tava no painel com esse vídeo da Caverna Encantada. Passa aqui e deixa o seu like, hein, que eu quero ver, ó. Vou deixar... Eu mesma dou o like em mim, Bob. Eu sou dessa. Cheguei, cheguei, Tantã. Cheguei. Vambora. Ué, Bob, que cabelo é esse? É meu cabelo, ué. Tô na moto. Meu Deus do céu, gente. Olha o Bob. Olha o que que ele fez. Tá bonito, Bob. Não precisa mudar, não. Eu gostei do seu cabelo assim. Tá bonito. Ó, a única coisa que você tem que botar é agora a blusa da Caixa Secreta, tá? Bom, deixa eu ver. Tem o segundo andar... A blusa da Caixa Secreta? É, tem o segundo andar essa casa? Essa casa não tem... Bob, eu tô perdida. A casa não tem segundo andar? Não tem? Não tem. Como assim, gente? A galera do chat tá falando aqui. A casa tem ou não tem segundo andar, gente? Ih, mas tem livro pra caramba. Será que tem livro de receita aqui? Hum, acho que eu tô com fome. Gente, eu tô perdida, cara. É muito grande essa casa. É, é. 283 mil cômodos, Bob. Caraca, eu tenho que pedir um Uber, cara. Gente, é muita coisa. Eu tô no banheiro, eu posso pedir um Uber? Quem? Eu tô perdida, eu não sei nem sair da casa, Alana. Eu não sei sair da casa. Ai, eu tô perdida. Ai, eu estou perdida. Vou chorar, gente. Vou chorar igual um bebê. Vou chorar igual um bebê. Porque eu não sei sair da casa. Alguém me ajuda, por favor? Eu não sei sair da casa. Minha cabeça está explodindo. Quem me ajuda a sair da casa? Carla, para de rir da minha cara, hein, Carla. Tu para de rir da minha cara. Achei a saída, hein? Achou a saída? Ai, meu Deus. Onde é que sai aqui, gente? Tô aqui. Achei ali, ó. Marília. Ah, o Bob tá ali. Ai, boa, Bob. Você já achou? Bob, tu não lavou sua blusa da caixa secreta, não, cara? É, tem que botar a blusa. Tem que botar, garoto. Rapidinho. Ah, ele tá com a blusa suja, gente. Suja é ótimo. Tá com a blusa suja. Que show da xuxa é esse, Bob? Que show da xuxa é esse? Que show da xuxa é esse? Ele misturou tudo. Falando nisso, galera, vocês poderiam muito bem, tá? Assistirem e maratonarem o nosso canal. E dá um valeu demais, né? Valeu demais, beleza. Ó, tu é pidão, hein? Já falei que tu é pidão. Valeu demais é pra ajudar o canal, né? Ah, entendi. Porque fazer short, engraçado, o PKXD dá trabalho, né? Ah, tá bom. Aí seria um ótimo motivo pra valorizar o meu trabalho, né? Ah, tá bom. Eu fico aqui de noite editando. Ah, tá bom. É, tentando encaixar os movimentos. Ah, eu sofro muito nessa vida. Ô, Bob, eu tô pensando aqui, sabe? Eu tô pensando um negócio aqui, ó. Eu quero uma carona. Bob, me dá uma carona. Quem vai me dar uma carona pra gente ir em busca da caixa secreta? Alguém me ajuda, meu time aí, por favor, hein, galera? Meu time. Vai, vai. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Eu vou junto com o Fê Games, o dono do patinho. Ah, peraí, Fê. Não dê a largada agora. Não pode dar, Bob. Cadê você? Tô calolou aqui já. Não, Bob, tem que ficar aqui. Cabeleza! Volta. Um do lado do outro. Quando eu falar, chacharixá. Chacharixá. Isso. Calma aí. Quando eu falar, chacharixá. É a corrida da caixa secreta. Vambora. Isso, a corrida da caixa secreta. Então a galera que tá aí vai... Quando eu falar... Ó, quando acabar de contar aqui até 10... Olha. Já vou... Comecei, André. Comecei, cada um possível. Já tá na conta. Oi, já tô aqui. Calma. Nove. Oito. Vai começar, André. Fique esperto, hein? Seis. Ai, meu Deus. Cinco. Ai, meu Deus. Quatro. Vai. Três. E... Dois. Ah. Um. Pronto, já sumi. Vai, Bob. Vai, Bob. Bob Moscou. Ai, meu Deus. Eu preciso da carona. Rápido, rápido, rápido. Vai, Teuzinho, me ajuda. Eu vi uma Kombi ali, Bob. Eu quero ver a Kombi. O rei da vida também. Vai, mete o pé, carozinho, pegar a caixa. Acabou a brincadeira, hein? Acabou a bola. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos embora, Teuzola. Vamos embora, Teuzola. Pera aí. Vai, Davi, vai, Davi, Davi. Vai, Teuzinho, vai, Teuzinho. Me leva pra caixa, vai, moleque. Davi, é pronto. Eu confio em você, Teuzinho. Vai, Teuzinho. Tô indo atrás de você, Davi. Vai, Teuzinho, é meu guia. Eu vou embora. Ai, Bob, eu acabei de vir, Bob. Eu tenho que tomar. Ai, peguei. Pega aí, tudo se mexe. Peguei. Da onde a caixa, Teu? São cinco caixas, Bob. Ai, eu tenho que sair daqui. Achei. Ai, pera aí, em cima. Tenho que pegar o negócio do Kitsuki. Ai, Bob. Alguém vai me dar uma carona agora. Me dá uma carona. Peguei, Teu, obrigado. Quem vai me dar carona agora? Rápido, Teu, rápido. Vai ganhar a gente, Cel. Vai ganhar a gente, Cel. Ai, 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 ai. Bora, gente. Alguém me dá uma carona. Por favor, me dá uma carona. Eu, eu sou o Super Black. Super Black. Cadê, cadê, cadê? Ai, meu Deus. Calma. Entrei aqui. Entrei no Fegames. Ai, vai, vai, vai. Não, Bob. Já tô com o Fegames. Bora, Fegames. Corre. Ai, Deus, Senhor. Tenho, ajuda. Vai, Fegames. Fegames, tá parado. Deus, eu peguei carona com quem? Vai, Lolo. Vai, Lolo. Me ajuda, Lolo. O Fegames saiu correndo. Eu fui parado, Bob. Ai, meu Deus. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Eu tenho que voar. Calma, gente. Vai, Tel. Vai, Tel. A segunda. Vai, Tel. Vai, Tel. Corre, Tel. Que o Bob já foi. Corre. Ai. Vai, Luiz. Aonde, Luiz? Gente, já foi dado já. Vocês têm que me levar, cara. Não espera nada, não. Vai, Fegames. Agora é corrida rápida. Vai, não tem que esperar o Bob, não. O que houve? Tem uma caixa aqui. Tem uma caixa. Já peguei a segunda. Já peguei a segunda. Bora. Não tem que esperar mais já, não, Bob. O já é só na primeira. Me dá uma carona. Me dá uma carona. Eu já peguei. Eu já peguei duas, Bob. Você pegou uma? Eu peguei uma, gente. Ai, Bob. Vai. Agora, pronto. O Rei Davi. O Rei Davi. O Rei Davi vai me dar outra. Vai, Rei Davi. Não tem que esperar mais nada, Rei Davi. Corre. Ai, meu Deus. Peguei. Duas, duas a dois. Ai, bora. Bora, gente. Bora, gente. Bora de ter lá, Bob. O gente, Bob, tá morrendo. Bora, Lolo. Bora, Lolo. Cadê? Cadê, Lolo? Cadê? Olha, Luísa. Vai, vai. Eu tô muito nervosa. Aonde tem essa caixa? Vamos, gente. Me ajuda, me ajuda. Vai, vai, vai. Vai, Marília. Vai, Marília. Vai, Marília. Bora, bota no chat pra quem você tá torcendo. Eu já peguei um helicóptero aqui pra sair voando. Bora, Marília. Eu confio em você, Marília. Vai, Vem Games. Eu já peguei da casa, Marília. Vambora, Marília. Atrasou, Senhor. Ah, Marília. Já tá assistindo a live, Marília. Vai, Luísa. Vai, Luísa. Vai, Lolo. É que esse é um vídeo que a gente grava durante a live. Você que não tá entendendo. Me ajuda. Vambora, Fem Games. Me ajuda. Tem que pegar a bicicleta aqui na rada, Heloísa. Ai, Senhor. Ganhei mais uma, Bob. E quatro, quatro. Me dá uma carona, me dá uma carona. Vai, Davi. Vai, vai. Vai, Théo, me ajuda pra terceira caixa, Théo. Vai, 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 vai. Vai, Teuzola. Vai, Teuzola. Vai, Teuzola. Me ajuda. Quem vai me dar mais uma... Vai, Teuzorvins. Que caraca. Meu Deus. Terceira caixa. Não sabe. Ai, meu Deus. Cadê, Luolô? Gente, já entrei aqui no Fem Games. Ai, Heloísa. Ai, Heloísa. Ai, Heloísa. Vamos embora, gente. Bora. A gente me abandonou. Ai, time. Já peguei aí, Fem Games. Já peguei. Heloísa, me ajuda, mulher. Caraca, meu Deus do céu. É no Robo Arena. Ih. Ai, meu Deus. Não, tem certeza? Gente. Meu Deus, eu vou entrar rápido, mais rápido que o Bob. E o servidor vai ficar público. Vai, vai, vai. Ah, você tem que seguir. Tá, 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 TBFX. Bob, TBFX. Quem sabe você participa com a gente. Vai, se eu não tá público. Ai, lascou. Aonde, Luísa? Cadê, Luísa? Ai, Boa. Ai, tem uma quadra de basquete agora aqui, gente. Cadê, 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 cadê? Ai, eu vou usar um robô com peças variáveis. Ai, vai, vai. Me ajuda, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de mãe, calma. Alguém me ajuda aqui, por favor. Vai, vai, mãe. Para, se... Não roubou a arena, gente. Ai, para o... Ai, cadê, mãe? Bob tá nervoso. Tá nervoso? Ai, meu Deus. Bora, pai, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus, mãe. Me ajuda. Ai, a mãe do que me ajuda, senhor. Na caverna, Bob. Eu te dou uma ajuda. Vai na caverna, Bob. Não, eu já peguei na caverna. Já peguei na casa. Já pegou na casa, já pegou. Na sexta, na sexta, Bob. Na sexta. Na sexta de basquete. Sobe na sexta. Pronto. Ai, peguei. Quantos faltam, Bob? Ai. Ih, meu Deus. Quem vai ganhar? Quantos faltam ali em cima, Bob? Faltam duas ainda para você, Bob? E por quê? Tem quantas já? Tá muito rápido, hein? Caraca, já peguei muitas, cara. Eu vou estar aqui também. Agora eu estou aqui com os robôs, Bob. Estou pegando... Ai, meu Deus. Estou pegando os robôzinhos verdes aqui porque eu quero ver se eu consigo achar... Ai, meu Deus. Peraí, o pessoal está querendo ir para algum lugar. Onde é que tem caixa secreta aqui? Tem alguma caixa secreta? Ai, achei a caixa secreta, Bob. Ai. Achei a caixa secreta. Ah, não acredito. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Ai, eles não me amam, cara. Eu ganhei. Tchararara. Eu ganhei. Tchararara. Vou sair agora. Depois a gente brinca. Ih, olha o que aconteceu aqui. Porque o objetivo aqui... Aqui na praça. Vem aqui para o mundo rapidinho. Deixa eu ver. Nossa, Bob. Olha que maneiro que está aqui no meio. Olha. É uma escola. Olha. Tata, vamos voltar lá para o... Mas peraí. É algum brinquedo? Não, calma aí, Tata. O que acontece se a gente sentar? Aqui, a menina. Bota aqui do lado, Tata. Cadê? Aonde? Aqui, do lado. Tem uma maçã aqui também. Tomara que não esteja. Aqui, das meninas na mesa aqui. Das meninas? O que tem? Não é essa menina aqui? Ah, Bob. São... Ai! É a Ana e a outra menina. A Lavinia, não é a Lavinia? Não é a Lavinia? Eu acho que é a Ana e a Lavinia, Bob. Essa garota aqui, essa garota aqui, essa garota. Nessa garota. Bob, Bob. Aqui, essa garota aqui, ó. Ó. Vê se nela, vai lá do lado. O que que tem, Bob? Aqui, ó. Vê se nela. É, Bob. Essa é a Lavinia, é a metidinha. Metidinha? É a metidinha, é. É outra... E o garoto lá, o garoto ruivo, né? Não é esse aqui? Ai, Bob, eu não sei o que é o nome dele, não, cara. E é o cabeludinho, agora. É esse aqui, ó. É ele, Bob. Legal. Caramba, Bob. É aquele ali, aquele ali, aquele quadro dele, né? O, né? Eu não sei quem é esse, cara. É esse garoto aqui? Eu não sei, Bob. É, Bob. É esse aqui? Ele é meio malvado, Bob. Ele é malvado. Ele é que fez a prova pra Ana, lá naquele primeiro episódio. Ah, que eu falei, hein, né? Assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui em cima. Que o Bob conta tudo sobre o primeiro episódio, né, Bob? Essa aqui é a Ana, garota. Essa é a Ana, Bob. No dreadful ali daqui, não é? É, Bob, é Ana. No headbait, headferegues. Exatamente. Ó, tá todo mundo estudando. Ô, Bob, você já viu que essa é uma escola muito TBFX? É uma escola no ar, né? Sabe qual é a ponta dessa escola? Hã? Que se chover não tem aula. Tem foguete, Bob. Tem foguete. Se chover não tem aula, porque é na rua. Bob, não vai sair. Aí acho que eu explico tudo. Vamos ficar em casa. Ô, Bob, essa é uma escola muito TBFX. Você tá vendo aqui? Tem foguete. E o Admin tá falando um negócio aqui. Sejam muito bem-vindos ao mundo do PKXD. Sinta-se à vontade para aproveitar tudo o que temos por aqui. Pets, minigames, casas, veículos, robôzão, arcade, UGC, cabeleireiro, roupinhas, armaduras. Ufa, cansei. Você, por acaso, foi meu irmão, linda? Era pra ele estar aqui comigo, ajudando a receber os novos cidadãos de PKXD. Bob, eu vou pegar um pet aqui, cara. Eu quero pegar um desses pets novos, ó. Hum, deixa eu ver. Caraca, Bob. Pega esse Hermes aí, dessa atualização. Hã? O Hermes. Pega lá. Não, não é não, Bob. Eu quero um pet novo, cara, pra gente evoluir aqui. Onde a gente pode ir, pessoal? Eu tô no Nuno. Tô no negócio aqui dos robôs aqui, ó. Porque nas caixas secretas eu ganhei, né, Bob? Você viu, né? Ganhou porque, é, sabe que, né, foi injusto. Não, porque que não foi justo, garota? Porque foi injusto, cara. Porque nada é injusto, Bob. Para de história. Ô, Bobzilla, eu tô procurando os novos pets e não tô achando aqui na minha Pet Max. Onde é que tá a caixa, gente, no robô aqui, no ataque que você falou? No Meca. Ah, e num cantinho, você tem que... Achei! Isso. Ah, Bob, eu vou pegar um koala. Não, vou pegar... Ai, estão tão lindos. Vou pegar o rato mosqueteiro. Não, vou pegar o... O axolote. Não, vou pegar o koala. Pronto, peguei o koala. Ah, muito fofinho esse koala, gente. Ah, pessoal. Olha como ele é lindo. Só cabeça. Parece até aquela brinqueda dos amigos... Aquele... Aquele jogo dos amigos arco-íris, Bob. Olha só. Ah, é muito fofinho, não é, família? Tá muito fofinho. Bom, e agora? Qual vai ser a boa? Pra onde nós vamos jogar, Bob? Eu tô no negócio do Meca aqui. Você tá no negócio do Meca? Tô esperando o Bob sair do negócio do Meca. Porque agora a gente vai jogar em algum lugar. Eu quero ver todo mundo no chat colocando pra onde nós vamos, tá? Lembrando que o servidor está público. Podemos fazer o mundo dividido. O que vocês acham? Tem um minigame novo, disse o Davi, que é o filho do José Milton. Ex de Race Robot Arena. Tem um minigame novo. Aonde tem? Novo na escola? Tem um minigame novo aqui. Acho que não é minigame novo, não, gente. Acho que isso aqui é só pra dar like. É o placar de likes, né, Bob? Olha lá. Eu tô em oitavo lugar, então deixa o like ir. E deixa o like ir. Quem vai... Vocês sabem como é que faz pra deixar o like no amigo? Por exemplo, eu vou pegar a Marília aqui. Será que eu já deixei o like na Marília? Já deixei. Deixa eu ver alguém que eu ainda não dei o like. Vou escolher alguém. Ah, peraí. Alguém que... Ah, já, amor. B de bacio, C de colação. O que é que é essa, Bob? F de escola. Ó, Miguel, eu vou dar o like no Miguel. Ele vai ficar com 441 likes, ó. Pronto, Miguel. Viu, gente? É assim que dá like. Quem vai dar o like em mim, me dê o like. Me dê o like. É só deixar o like aí, gente, que ajuda muito o canal, hein? Olha, Bob, vamos fazer uma coisa? Tive uma ideia. Ah, dá pra jogar o basquete. Vamos lá jogar o basquete. O pessoal tá falando pra gente ir lá jogar o basquete. Sabe onde tá o basquete, Bob? Aqui, ó. Tá desse lado aqui, ó. O lado da escola. Achei legal ter um basquete. E aí, como é que a gente faz com basquete? Ah, Bob, olha que bacana. Peraí. Ah, Bob. Olha isso. A gente pode chegar no lugar, apertar e jogar, ó. Ah, entendi. É esse o novo minigame. É, é. É, você já tentou jogar, Bob? Não é fácil, não. Não achei fácil, não, hein, gente? É difícil, hein? Eu já joguei uma vez. Agora não tá dando pra jogar mais? Por quê? Tem que deixar outras pessoas jogarem? É isso? Eita! Bom, joguei uma vez. Você conseguiu jogar, Bob? Ah, tu tá ainda no Robô Arena, garoto? Tô ganhando, sou brabo. Caraca, Bob, mas sai do Robô Arena que a gente vai fazer uma competição agora na Crazy Run! O Bob, vem aqui pra fora, Bob. Vai, Bobzilla, sai rapidinho do Robô Arena que a gente tá vendo as coisas da nova atualização. Rápido, Bob! Rápido! Isso, pega aí os seus prêmios. Eu vou deixar vocês com o Bob aqui desse lado e eu vou abrir um outro servidor. Seremos, então, 66 jogadores! Eu vou mudar a minha roupa, sabe por quê? A gente tá gravando esse vídeo no sábado. E sábado e domingo é arco-íris. Dia de patinar, Bob! Que legal! Então, gente, lembre-se que nos finais de semana, se você tiver a oportunidade pra você jogar um basquete, ir na piscina, na praia, no campo... Fazer um pique pro canal. Fazer um piquenique. Que isso, Bob? É um baque rola. E patinar, dar de bicicleta, convidar os seus amigos. É super importante sair um pouquinho da tela e curtir o mundo fora das telas. É ou não é, Bob? Sim, exercitar o corpo, né? A vida real. Estou com você nessa aventura na vida real, né, Bob Gila? Já é. Que é super importante, certo? Eu vou fazer aqui o meu mundinho, vocês estão vendo aí. Então vamos lá, teremos... Não, Bob! Que garota! Ah, é? Não, deixa que eu faça o mundo. Você tá aqui com o pessoal, beleza? Então eu vou abrir um outro mundo. Atenção! Bob, já pode ir pra Crazy Run, já tomar suas vitaminas. E nesse novo mundo eu vou deixar público. E todo mundo quer adicionar. Tá, tá, tá. Tem bem a fechão. Ó, Bob Gila, você pode só fechar aqui essas partes da tela dupla. Aqui embaixo. Ah, tá. Voltou. Beleza. Então vamos lá. Estamos de uma 219 mil inscritos nesse canal. Então se inscreve no canal, agora eu vim fazer parte da família. Já cheguei aqui. Eu estou... Ai, não pode ter um pet pra atualizar. Vou ter que... No mundo escuro. Vou escolher um pet aqui, calma. Isso, eu já escolhi, Bob. Escolhi o Coala Tropical. Então eu já tô... Deixa eu ver como é que eu faço pra dança. Pô, podia ter um... Oi, Bob. Igual a gente dançando de patins. Quem sabe dançar de patins? Aí, ó. Ó. Dançando de patins. Engraçado que essa abelha tá me lembrando uma certa abelhinha que eu já fiz ali. É aquela... É a abelhinha que você fez, Bob. Zum, zum, zum. Zum, 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 zum. Você fez uma abelhinha uma vez, né? No canal. Fiz o Aja, amor. É verdade. Então, galera. Todo mundo preparado? Vou deixar o servidor público. 3, 2, 1. Make the world public. O mundo público. Caraca, eu não tô conseguindo mudar de roupa. Eu já tô de patins. Tu não separou o seu patins aí, não, Bob? Não, eu tô na Cruzeiro, não é Cruzeiro. Não é brincadeira, não. Calma, Bob. Eu tô indo pra lá. Isso aqui é ponto de gente grande. 66 jogadores no PKXD a partir de agora. Bora, partiu o Brasil. E vamos jogar juntinhos. Chá é. Chá é, chá é. Ah, 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 ah. Já estou aqui desse lado esperando vocês, hein? Podemos começar? Ó, temos aqui a Isabela que chegou. Oi, Isabela. Tudo bem? Sábado e domingo é arco-íris. Vambora, família. 3, 2, 1. Vou pegar o meu apito e vou apitar, hein? Tudo pronto aí, Bob? Marrom. 3, 2, 1. Apitei. Já entrei e tô ganhando. Pronto. Lá vou eu, hein? Caraca, o Bob já tá correndo. Ganhei. Ah, como assim, Bob? Qual foi o seu tempo? Mostra lá na tela. Não sei qual foi o meu tempo, não, mas eu ganhei. Quem vocês acham que vai ganhar, pessoal? Ah, se... Que isso? Tô em terceiro lugar. Como assim? Ah, parabéns, Théo. É a bola que ganhou, caraca. E agora eu vou no estilo noob para sempre, de patins, hein? Ó, lá vou eu, hein? Entrei de novo, hein? Ah, meu Deus. Dei com os burros na água, Bob. Literalmente. Ai, agora nadei, nadei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Ai, eu. Será que eu vou, pelo menos, me classificar nessa, gente? Ai, essa não. Calma, calma, calma. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Ai, meu Deus do céu. Calma. Ai. Esse é o método, gente. Na verdade, esse é o método como uma noob corre. Entendeu, Bob? Entendi. Ai, tô dando certo pra minha tia, gente. Ai, tu tá correndo pela segunda vez, já. Ai, deu ruim. Tu tá querendo ganhar, é? Ai. Calma. Eu fui sem poder? Caraca, me lasquei. E agora eu vou nadando. Vou nadando por baixo, que é mais rápido. Isso. Ó, tem uma abelha aqui presa na água. Ai, eu tava certa. Salvem as abelhas. Tem uma abelha presa na água, gente. Caraca, perdi de novo. Deixa eu ver como é que eu fui aqui, Bob. Será que eu fui bem? Será que eu fui mal? BernardoTBFX, ele é da família. Parabéns, Bernardo. E a minha aqui, ó. Foi o Ray Gamer PKXD, segundo o telzinho. E eu, terceiro, de novo, me lasquei. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe o like, escreve nos comentários qual foi o momento mais especial que você tá mais gostando da caverna encantada no jogo PKXD. Aqui tem live quase todos os dias. Um beijo feliz com o TBFX. E tamo junto. Eu amo mais. Eu que amo, foi nóis.